velho, você não tá ligado nem fala, não mexe os dois devem ter medo de fazer barra vai tá bem? tá uma dor de barriga você já tá cheirando mal cara, você não tá bem mesmo meu deus, velho pera, pera pera o E aí o que é isso, mano, que goo é isso, mano? nossa, isso fez outro caralho Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. year... Aie, o Deus do céu, mais socorro. O que é isso? Ai, meu Deus do céu! Ai, que nojo! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Que nóis, sai daqui! Sai! Ai, que nóis! Eleva dorme, capiroto! Que nóis! Sai da esquerda, porta! Abre, que nóis! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai!